Fala, Lito. Fica bom. Cada semana que passa a gente tá mais natural. Isso aqui eu me impressiono muito. Eu me impressiono muito. Tá boa que vai ter um mega encontro. Mega, giga, ultra? Giga, ultra, mega encontro na Ilha do Major. Égua. Vamos surfar nos búfalo? Oi? Vamos surfar nos búfalo? Por que a gente vai surfar nos búfalo? Montar, montar no búfalo, andar na água, pô. A gente pode montar no búfalo. O pessoal se amarra, tirar foto com o búfalo em cima da água. Eu sabia que a Ilha do Marajó é a maior ilha fluvial do mundo, cara? Do mundo, é. Isso é muito bacana. A gente sabe que o búfalo é um bicho d'água, né? Oi? O búfalo é um bicho d'água. Como d'água? Não, ele não é d'água, mas ele vive na água, ele gosta d'água. Ah, ele gosta de água. É, não tô fazendo tortura, montando nele pra tirar foto d'água. É isso que eu tô começando a suspeitar aqui. Sim, vai ter um mega encontro dos jovens... Casais também. E casais, jovens, casais. Jovens, casais e jovens, casais? Quem? Casais. Vai ter casais. E vai sim acontecer mais ou menos... 20 a 22 de maio. 20 a 22 de maio, na Ilha do Marajó. Com super programação, um xabate muito animado. É, bô. Experiência gourmet caché boa. Barata. Isso é muito importante, que a gente já vai falar sobre o Cachruti, de continuação do nosso último programa. Pra quem já foi em Salinas, então... Os remanescentes de Salinas podem aí, nos comentários, podem dizer... Conhece já o nosso padrão. Vai ser top. Vai, claro. Essa que é a realidade. É bom reservar seu lugar logo, porque... É rápido que acaba. É, é. Quantas pessoas podem ir? Até mais 100. 100? Só isso? Isso vai dar briga. Tô falando. Onde é que assina? Porque eu já vou assinar algo mesmo. Se precisar, a gente paga uma pouquinho pra dar mais de 100. Mas não vai mais que não. Vai ter um episódio ao vivo lá? Égua! Será? Será? Vai ter tempo? Vamos deixar aberto aí. Vamos deixar aberto. Se pagarem bem, a gente faz. Mas é muito... É, gravar com o Rabino é muito negócio de dinheiro. Muito. É complicado. Todas as marcas citadas aqui estão patrocinando a gente, ué. Ah, é? Se a pousada pagar pra gente, a gente fala sobre ela, mostra, assim, um pouquinho. É. A gente mostra no áudio. Aqui vai ser um áudio descritivo. Aqui você vê uma árvore, uma casa, grama. É que nem jogar xadrez. B3. Nossa. Meu Deus do céu, irmão. Onde jogar xadrez? Fica o aviso do super encontro que vai acontecer. Venham. 20 a 22 de maio. Para o Brasil todo. É nóis. Então, vai ter experiência de dormir lá. Top, top. Top. Tem alguma... Emenda boa. Alguma coisa assim de... Pizza. Sei lá o que. Vai ser bom. Mas a pizza vai ser com o queijo do marajá? Será? Será? É, é uma ideia. Não sei. Gostei, gostei. E será que a gente vai ter um axerritá de búfalo ao vivo? Opa! Ao vivo? A gente vai te contar o pessoal. A gente vai tirar o turismo do local. O hotel conta com três búfalos. É, com dois só. Opa, dois. A partir de hoje é dois. Sim, eu sou o Lincoln Azorana. Eu sou o Shlomo Laguri. E hoje estamos aqui no... Judaísmo Moleque Show! O egocinconismo aqui é total. Tá bem, tá bem. Tá melhorando. Tá melhorando. E aí? Queijo do marajá. Fala aí. Gostoso? Eu não vou falar que eu ia falar mal do meu... No final do último programa. Que tu me deixou nem até rebater. Ah, sim. É verdade. Eu fui te cortando, te cortando. Eu não tinha te rebato. Tu deu um abraço. Tu mandou um abraço pra torcida do Flamengo. Que pô. É, cara. Eu quis dizer que o Fala da Coca-Cola e tal. É que quando tu olhou aquele líquido preto borbulhando. Tu já imaginou o sabor e o cheiro e tudo. Mesmo que tu não tava sentindo nada, tu tava sentindo. Então, cara. Se o caché não tiver muito gostoso. Tu começa a imaginar coisa boa que dá um jeito teu. É a questão é tudo psicológico. Não tem essa questão. É tudo psicológico. Exatamente. Não, vamos lá. Vamos lá. Caché, cara. Caché é mito, cara. É muito mito. Muito mito. Como? O que eu comecei a falar, que você não deixou eu falar no episódio passado. Era que tem muita coisa caché. Eu falei pra pessoa. Você come muita coisa caché. A pessoa que chegou pra mim e falou que não comia caché. Tem muita coisa. Hoje em dia tem um site que ele já resolve a questão das listas. Chamado Bus Caché. Tudo junto. Bus B-U-S Caché. Eu acho que é ponto com ponto BR. Você coloca lá. Marca o produto e tal. Ele te diz qual é a lista. Tem várias listas juntos. É o Google de caché. Isso é muito bacana. E de novo, lembrando que existe a lista amarela, que é uma lista inferior às outras. Tá? A lista amarela. É aquela pergunta famosa. Caché é 99%, é 100% areia. Não existe meio caché. Como é que é? Como é que me explica esse negócio de lista amarela, de estar verde, de estar rosa? Como é? Me explica isso. Existem muitas coisas que, quando já aconteceu, chamado Beliavat, já aconteceu, dá pra liberar. Mas não é o correto acontecer. Exemplo. A empresa, ela produz castanha, batata, sei lá, qualquer coisa. Baconzitos. Não. Já teve uma época que foi caché, não foi? O baconzitos? Alguma coisa assim. Um saguadinho que era com o nome de bacon, que era caché. Como? É tudo artificial, irmão. Que o cliente não vê, o vendedor não se encorta. Já falei, cara. Use o caché, porque o caché tem a supervisão real, cara. Nesses lugares aí, compro. Tu não sabe o que tá comprando. Estão te vendendo uma coisa e comprando outra. Tá comprando uma coisa... Você tá pagando por uma coisa e tá levando outra. Resumindo. É gato que eu lembro. Isso. Tá. Então, tem muita coisa que é caché. Aí, de novo, volto em queijo. Estão amarelo. A produção de uma... Qualquer coisa. Vamos lá, uma batatinha frita. Beleza? Um momento antes foi produzido o baconzitos que não é caché. Nesse caso, vamos falar então. Beleza? Aí, eles dão uma limpada, uma arrumada. Claro que vão fazer isso com sabor, fazem tudo que não pode ficar. Mas tem coisas que não. Tem resíduos que sobram. Um caché mesmo mesmo. Pra cachéizar, você tem que levar a 100 graus. Você tem que ferver o negócio. Então, se foi usado com quente, que geral é, usado com quente, um produto pra fazer. Então, você tem que cachéizar. Cachéizar o maquinário pra depois fazer lá a batatinha frita. Em vez do baconzitos. Quando não há essa cachéização, então, os poros das máquinas, etc. Expelem algum pouquinho de restinho dos produtos não caché que foram feitos no baconzitos. Até aí, estamos quente. Estamos acompanhando. Isso é praticamente significativo. Não significativo. Não se sente. Não se sente isso. Se anula na quantidade, se anula no sabor da batatinha. Então, aí você me pergunta, é caché? Cara, é, porque anulou. Mas eu sei que tem ali resíduos do não caché. Então, a lei diz que você não pode pegar, peraí, uma panela de carne. Vou tacar uma gotinha de leite, já que tem muita carne, e vai anular. Pronto. Não posso fazer isso de propósito. Eu pegar e anular o tarefo ou carne com leite. Que, no caso, os dois são caché, os dois misturando em vez da tarefa. Ou pegar um pouquinho de sangue, que é tarefo. Com um pouquinho de alguma carne em tarefa e jogar lá misturado com a minha outra carne. Tem tanta carne que não vai dar pra perceber o sabor. Não posso fazer isso de propósito. Mas se já aconteceu, é caché. Se eu tenho uma panela, rabino, respingou uma gota de leite que eu faço. Calma, você acalma, toma água, não desmaia, porque a vida é mais importante do que tudo. Entendeu? E aí a gente vai analisar, peraí, qual foi o leite? Dá sabor, não dá sabor? Porque, por exemplo, tem coisas que são pequenas, em quantidade, mas dão sabor. Um tempero, um tempero, o tarefo. Olha, nós com a escada aí. Se botar duas raspinhas, tempera tudo. Mas se comer uma nós com a escada, tomamos. Não, isso quer dizer que um pouco dele já dá gosto. Aí não é questão de quantidade só, entendeu? Se você pegar um tempero que é tarefa e botar na comida, um pouquinho, mesmo que tenha mil vezes aquele tempero, dá gosto. Não adianta. Em geral, a gente fala sobre a noa em 60. Mas não é bem assim, não. Tem que cada caso perguntar pra rabino pra ser exato. Tem de cada coisa. Então, é isso que acontece no Linares Amarelo. Então, é um caché, não mejadrim, não do melhor. Mas, aí... Tá. Mas aí... Isso é uma das coisas. Mas aí, então, o que é que pode? Já que não é o melhor, por que bota meia boca? Pode, mas não é o melhor. Tu quer comprar o remédio de marca, de conchão? É, o gerar aí funciona. Pois é, mas... Isso é um bom exemplo, mas é um bom exemplo. Acho que não é um bom exemplo, porque aí tu tá liberando a lista totalmente, viu? Mas a lista amarela é caché. Mas a maioria das pessoas que são caché, assim, pra valer, que foram preparadas, no geral, não seguem a lista amarela. Mas, de novo, eu sei que a Lina... Eu sei que ele é uma coisa que... Houve contato com o tarefa, houve tarefa. Essa é uma das opções. Outra opção que pode ser também é do leite. Do Halavstam. O leite que, toda a lógica diz que é um leite de vaca, mas não teve ordem perante um judeu e tudo isso. Aliás, tu não me deixou falar sobre o leite de câmeras? É, eu tenho que falar muito. Hoje eu vou te falar muito, então. É, eu vou te falar muito fácil. Mete ficha aí. Vamos falar sozinho, pô? Não, porque... Tudo bem. Tem toda a lei e tudo. Mas, se tu botar como lista amarela, lista verde... Brasil. É, eu... Ah, é por causa do Brasil, é? É por causa do Brasil. Deve ser, eles escolheram por isso. É muito suspeito, né? É muito suspeito. Porque, acompanha comigo. Ah, é cachê, mas eu não como. Discordo. Não dá, não me dá uma confiança de comer também, ter um pouco cachê. Porque, se o Rabino não come, por que que eu vou comer? Vamos lá. Entre comentaria e com a lista amarela, é milhões de vezes melhor com a lista amarela. Quando tu vem me perguntar, Rabino, eu gosto do cachê e tal, eu vou fazer... Qual que eu escolho? Eu vou tentar te recomendar a lista amarela. Mas, se o cara, tipo assim, lista amarela, tem muitos produtos, muitos produtos que são autorizados. Então, o cara, às vezes, sente muita falta, né? Tem aquela... Não tá acostumado e tal, mora numa cidade que não tem tanta possibilidade. E ele opta por escolher a lista amarela. Teve muita gente que bateu de... Bateu contra, tá? Bateu de frente. Muito Rabino, quando lançou essa história de lista amarela, muita gente ficaram com medo de que quem já é cachê recuar. Desceu o degrau. Exatamente. Quem já tava acostumado... Acho que quem já tá acostumado, meio que... É. O cara tá acostumado a comer aquela comida simples, e daqui a pouco você fala, ó, tem um sorvete da Hegel Dyson, cachê, lista amarela. Aí tu faz o quê? Nunca provou. Tô fazendo propaganda de graça, sem provar o produto, entendeu? Tu nunca provou, porque é cachê e tal, mas eu nunca provou porque é caro. Então, a gente tá na mesma aqui. Então, estamos juntos. É uma sincronia máxima. É doida. Sim, aí beleza. Temos a verde, temos a amarela, que ele é 100%, mas não é o 101%. Isso. A questão do leite que eu não expliquei muito, e já é uma questão realmente que tem metaleiro, que ele deixa o coração mais bloqueado, mais tampado, mais insensível pra santidade. É uma parada assim, é sinistra. Do leite. É, a questão do leite. Mas existe lista amarela parva e lista amarela de muitas coisas que tem leite. Tá escrito sempre na descrição das listas, sempre tá escrito, ah, isso aqui é classificação, parva, classificação, ralava, citar, tudo esse negócio. Não dá pra mim. Deixa eu falar do leite da câmara, que é interessante. Eu deixo. O leite, ele acaba ficando caro. Porque, de novo, precisa de supervisão. Não dá pra ser aquela história de fábrica, faz o contrato e vai embora. Não dá pra ser assim. Porque tem que estar ali olhando a ordenha. Isso é ralava e extraíra. Ralava e extraíra quer dizer que a ordenha foi feita perante um judeu. Judeu e um judeu de outro. É um judeu que cumpre. Já bate o cachê, pelo menos. Esse fogo não vem de mim. Eu falo, então, ok, tudo tá certo. É vaca? É vaca. Vai. Não é difícil. Que isso? Isso é uma vaca? Tá. Tá que nem aquele meme do vinho, né? O cara cheira o vinho, gargareja, faz o caramba aí. É uva. É bem isso. Então, e aí, o BDK veio com leite. Na verdade, eu não sei a marca. Acho que é let, alguma coisa assim. Que é supervisionado com câmeras. Eles têm uma pancada de câmeras na fábrica. Então, provavelmente, fica a Rabina ali olhando a câmera. Não sei se eles ficam olhando o tempo inteiro. Fica só... Tem um outro conceito de cachê. Chama de... Entra e sai. Quer dizer, pra ser cachê, não precisa obrigatoriamente estar 100% eu ali olhando. Se eu posso chegar a qualquer momento, a pessoa fica com medo. A pessoa tá mexendo ali e fica com medo. Pra algumas coisas já serve. Eu não sei se eles assistem o tempo inteiro ou parte. Quem sabe a gente pode até convidar o Rabina do BDK pra ficar melhor pra gente. Quem sabe. Não sei se a gente tá com essa força toda, mas a gente pode tentar um dia. E aí, eles supervisionam pela câmara que estão ordenhando de vaca. Porque o que interessa é isso. Saber que o leite é da vaca e não de outro animal. Não tem outro animal e tal. E eles liberaram um leite relativamente barato. Que tá no mercado. E facilita bastante a vida. E isso não é leste amarelo. É verde. É. Só que, de novo, teve Rabinos que foram autoridades que foram contra. Pelos motivos deles, eu não quero entrar nessa discussão. Mas aí, judeu indo contra... É, isso é normal. Pra qualquer coisa. É uma discussão é normal. Mas eu tô falando, é uma opção pra quem quer se basear. Tem quem se basear. Tem vários Rabinos que estão liberando isso. Eu acho que é muito... Essa questão de se basear em alguém, ela é muito volátil. Subjetiva. Subjetiva é a palavra. É, subjetiva. Porque o cara pode se basear em todo mundo. E fazer o judaísmo. Porque a violência de todos. É. Aí o Deus do moleque vai virar o judaísmo... Qualquer coisa. Eu lembro que quando eu tava em Israel, eu tinha que... Você fala disso. Sempre fui da bandeira, você fala disso. Pode tudo, né? Sempre. Aí em terça... É, chega. É muita coisa que a gente podia comer. E os escravos... E se ele roto? E se ele roto 40 dias? Eu ia às 6 horas da manhã. Ah, boa. Sempre fui. Se pegar lá meus amiguinhos da época, sabiam que eu acordava. Às vezes eu ficava acordado eu e mais 4 títulos. Mas tudo bem. Era a vida. Mas eu lembro de muita gente... Ah, não. Mas o Rabino Esquenazi, não sei o que, falou que podia. Esse tipo aqui de... Como é que fala? Pensa que é. A chelepeça? Não. A chelepeça e tem um com grãos, né? Ah, é. Kitinho. Kitinho. Isso. Isso aí tá... Guarda um pouquinho com a peça. Não, tudo bem. Mas aí, eu lembro que aí era tranquilo. Ah, né? Porque o Rabino fulano falou, então ali também falou. Aí chegaram e me ensinei outro. Não. Eu sou esqurazeiro. Não preciso disso. Ah, não. Porque... Ah, você não pode ficar dançando nos dois casamentos. Você tem que escolher um Rabino para seguir. Tem que abraçar o... Isso. Escolher um Rabino, um Rabino decente, direito, que tem conhecimento, que sabe o que tá falando, né? E vai na dele. Você fala que pode, pode, fala que não pode, não pode e vai na dele. Isso é o ideal. Pegar a lenha de cada um é muito fácil, né? Porque senão a gente não... A gente não teria, por exemplo, uma coisa que é muito boa a lista amarela e a... É muito boa, que ainda não ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Do zero... Que não vai do zero ao cem rápido, mas vai subindo devagar até chegar no cem. E se fosse levar em consideração essas brigas, nunca ia sair. Não tô falando de briga. Não, eu tô falando... No geral, a cachuruta é... Eu vejo dessa forma. Porque um fala que pode, outro fala que não pode. E aí? Aí fica nesse negócio. Aí, ah, não, esse aqui eu gosto, então eu vou no que ele falou que pode. Ah, não, esse aqui eu não gosto, não pode, então. É, de novo, não só no cachê, como no judaísmo todo, é comum discussão. Isso aí é algo comum. Baseado em discussão, o judaísmo. Vou te falar. Olha só de livro que a gente tem aqui. Isso é tudo discussão. É quase. Mas tu quer saber? Tu quer saber uma coisa? As discussões em geral não são nos fundamentos. Tipo assim, todo mundo concorda naquela lei que eu falei que não pode anular uma proibição. Todo mundo concorda com essa lei. É uma lei no churraru, por causa dos judaicos, não pode anular a proibição. Aí começa. Mas se a proibição é de Arabana, que é? Dos rabinos. Dos sábios. Dos rabinos. Ah, dos sábios é diferente. Tem gente que fala que pode anular, tem gente que fala que não pode. Se já anulou é uma lei, se não anulou é outra. Tá entendendo? Todo mundo concorda que não pode anular. Ah, mas se tu for olhar nos legisladores, tu vai ver. Tem legisladores que falam, não. Mas quando é? Os sábios não é filho do mundo, se já caiu. Por exemplo. Um exemplo. Ou em coisinhas menores, entendeu? Nos elementos, as coisas mais elementares do judaísmo, em geral, não tem discussão. Por exemplo, o judeu na Austrália, o judeu no Brasil, na África, bota o mesmo interferente. Mesma ideia. A mesma caixa de couro preta com o pernome dentro. Fita. É interessante isso. Mesmo com toda a dispersão. Vários. Shabat. A base do shabat é igual pra todo mundo. Ah, esse como é ralar quadrado, como é ralar redondo. Não sei se é de quadrado. Ralar quadrado. É. Não, esse como é ralar trançada de seis tranças, de doze, de trinta e seis, sei lá. Inventa aí o costume. Todo mundo come ralar. Entendeu? A base do shabat é igual a todos. Todos os judeus. Todos os lugares. Mesmo com mais de três mil anos, com o presidente Shabat. Agora eu tô pensando nisso. Isso não foi um dos pontos que... Não sei se tu sabe da história dos etíquos. Como é que surgiram os etíquos que era na Israel. Não sei se tu não sabe, mas... Não tô sabendo bem o que eu tô falando. Mas que... Não sei se é folclore, mas... Alguém ouviu uma rádio de Israel sem interesse, então ele usou na rádio. E aí ligaram e aí descobriu que tinham judeus isolados na Etiópia. A história que eu ouvi lá em Minórdia, então... Fiquei com isso na minha cabeça, não sei se é verdade. Vou que eu fui atrás também. Se alguém quiser ir atrás, pode ir atrás. Mas não vou... Não vou muito ir atrás desse ponto, porque... Tá, e aí? O que que tem eles? Não, é essa unificação judaica que... Ah, sim, eles estão comprando. O da Austrália, o rusal mesmo, o teferinho que a gente... É o mesmo, é o código. Vamos botar pro caché. Então você tem que escolher uma linha, escolher um rabino, escolher o que você quer pra ser. E saber que não é um bicho de sete cabeças. Não é um problema. Ai, caché. Ai, eu não posso comer isso. Eu não digo... Cara, só de saúde o que tu vai resolver pra ti já é muito bom. Só a questão saudável, o caché. Óbvio, só comer fritura, caché o dia inteiro, não resolve, né? Mas muita coisa que você pode ter essa supervisão. Os animais, a gente retape, faz toda a diferença. Tem várias coisas que fazem diferença. O que tem de gente com problema com camarão, essas coisas também são muito interessantes. A gente sabe que o caché é o alimento da alma. A gente é o que a gente compra. Muita diferença. Então vale a pena a gente se esforçar pra isso. E não é fim do mundo. Tem muita coisa no supermercado que você pode comprar. Tem muita receita bacana. Tem um amigo meu, gente boa pra caramba. Tem um canal caché.caseiro. Várias receitas, várias dicas, como verificar os alimentos. Porque é verdade que procedência vegetal, em geral, é caché. Mas tem que olhar se não tem bicho. O bicho é um ser vivo ali que você tá comendo e não tá liberado. Entendeu? Ou, por exemplo, aqui em Belém, tu vai comer uma pupunha. Tu vê aquela pupunha brilhando mais do que a florescente. Aí tu tem que... Provavelmente passar alguma gordura, alguma manteiga, alguma banha. Alguma coisa passada ali. Com a brilhada que eu vejo. É, tu tem que estar preocupado com isso. Até ouvi falar uma vez, se tu pegar maçã, tem esses brilhosos também. Tu dá tipo um choque térmico nela. Tu bota na água quente, fermento, sei lá, depois na água gelada. Se criar uma camada branca é porque tem alguma coisa que passa. E essa alguma coisa que passa pode ser vegetal ou animal. Aí você nunca saberá. Não, mas aí... Descasca, descasca. A gente, assim, a gente... O problema da minha visão é polemizar. Criar polêmica. É, polêmica. É que eu comprei ainda muito bom. Criar uma polêmica, assim, das coisas básicas, né? Porque agora, toda maçã tem que enfiar na... Fazer o choque térmico. Não. Ah, a pera. Se a pera também tiver. E se a banana tiver? A banana? E se a banana passou perto do... Não é muito assim? Tem pessoas que têm paranoica natural. Tanto com cachete, com higiene, com covid, com qualquer coisa. Tem pessoas mesmo que são assim, né? A gente não precisa entrar nessa paranoia. Tem que só olhar. Ah, pô, tá a banana... A maçã tá brilhando. Tu desconfia. É uma maçã comum, tu não precisa desconfiar. De novo. Nós não... A Torá não foi dada pra anjos. Isso é uma regra. A Torá não foi dada pra anjos. A gente faz o possível. Tu quer um exemplo? Ah, não pode comer bicho? Pera aí. Vou botar aqui minha lupa, meu microscópio. Vou descobrir aqui uns bichinhos andando. Não. Porque se você não vê ao olho, não é chamado de bicho. Se você tem um morango ali, aí tu botou a lupa e tu reparou que tinha um pontinho ali que tinha alguma coisa. Aí tu tirou a lupa, tu consegue ver? Então é chamado de um bicho. Morango, aliás, é bastante comum. Comum, é. Mas se você só consegue ver com a lupa e sem a lupa e você não consegue ver... Bota pra dentro que é salto. Cara, assim, Caxé é um assunto cumprido. A gente tá aqui tocando aqui em alguns pontos. Nesse canal que eu falei, Caxé.caz tem muita informação legal. Tá? Muita informação legal. E isso é uma coisa que essa pessoa quer mesmo. Ela tem que se informar, não achar que é difícil, que é impossível. E é óbvio, ela vai abrir mão de alguma coisa, não tem como não. Tá? Mas é pra um bem maior. Eu cheguei aqui. Poxa, longo. Vamos lá, Caxé. Eu quero ser Caxé agora. O que é que eu faço? É, Caxéizar a casa, se já for jogado com outros produtos. Levar o cancês no micro. Várias coisas que tem que ser feita. Tá, vamos então antes. Aliás, eu posso ajudar nisso. Inclusive, tem um projeto de São Paulo também muito bacana. Tá? É o Caxé, que ajuda também. Caxéizar. É, financia. Paga um valor, ajuda a pessoa pra começar a ser Caxé. Muito bacana. Mas tá, vamos antes disso então. Eu tô aqui sem nada. Quero pelo menos as coisas que eu tô comendo por aí. E eu quero ir me adequando ao Caxé. Pra não ter o choque térmico de... Ah, meu Deus. Muito difícil. Não quero mais. Tá. Que é muita... Quer começar em parte. Muita gente acontece isso, né? Muita gente começa a Caxéizar a casa, mas come fora. É, isso. Isso é importante a gente falar também. O que é melhor, eu comer Caxé em casa... E não Caxé na rua. E não Caxé na rua. Ou... Ou o contrário. Comer Caxé na rua e... Aonde? Não Caxéizar a casa, por exemplo. Tá. Tipo, ah, eu compro a carne do Rabino de Israel e só que lá em casa nada é Caxé. Na Amada tá Caxéizado. Cara... Isso é... Tá aí. Transformar a carne em tarefa? Boa, boa. É, boa pergunta. É, que eu tô doida. É, tô pensando que eu tinha escapado. Cara, essa é uma boa pergunta e muita gente acha... Muita gente não sabe a resposta dessa. Essa questão... Vamos lá. A panela que você cozinhou é uma carne em tarefa, tá bom? Você comprou no mercado lá, botou a carne em tarefa, você cozinhou, aquela panela pegou o gosto daquela carne. Mas aquilo ali é muito pouco. Justamente você passou um dia chamado no Tentam Livgam. O gosto que dá é um gosto ruim. É um negócio que não tem mais ali um sabor mesmo. Então, quando você cozinha a tua carne Caxé na panela que foi usada com carne não Caxé, é aquela história de anular a proibição. Você vai estar anulando uma proibição porque não dá gosto, que não é o correto fazer isso a priori, mas já aconteceu. É, num caso assim, mas no último caso, tá Caxé, não é chamado... Seria uma mini lista amarela, vamos chamar assim. Uma lista amarela pessoal. Ah, é praticamente isso. Qual a diferença? É a panela que tava ali com os poros, entendeu? E você tá anulando a proibição de alguma maneira, colocando a tua carne. Eu me vejo aqui na memória, na minha época lá em Israel, que voltando, se a panela fosse de vidro, não teria essa problemática dos poros. Porque ela não tem poros. É, isso. Vidro, também tem discussão, esquinas e separadismo, tá? Mas, de maneira geral, os separadismo, eles só limpam o vidro, não precisam cachelizar. E por esquinas e é mais complicado. Ele deveria cachelizar, mas aí vai ter ver, vai ficar um negócio quente, como é que é. Vai aguentar o calor, a pessoa não vai querer tudo direito, tem toda essa questão. Mas vidro, realmente, é mais simples. Taças de vidro, você lava. Com o separadismo, você basta lavar e calor. Tá, também. Tá, mas aí, ah, estou aqui do zero. Qual que é o melhor? Eu comprar cachê e cozinhar em casa sem cachelizar a casa. O melhor é cachelizar a casa. E aí... Não, a gente não está no 101, a gente está no 100%. A gente está aqui. É melhor, então, eu comprar tudo cachê e fazer em casa as coisas. Mesmo não cachelizando a casa. Depois, no futuro, eu vou cachelizar a casa. Ou o melhor é eu cachelizar a minha casa e só comer cachê em casa. Ah, tu dizia, eu comecei 100% cachê, inclusive, na rua, só que não cachelizar a casa. Isso. Por que você vai fazer isso? Por que cachelizar é tão simples? Porque cachelizar é tão simples. Chama o rabino. Tem que lavar as coisas e tirar as coisas do ar. Tem que tirar uma coisa. Uuuuuh. Faz se peça. Dá pra cachelizar pra peça e cachelizar logo pra lá? Dá, claro que dá. Olha, chegando peça. Cacheliza a gente, pessoal, oportunidade. Cacheliza a casa pra peça, que é em peça. Todo mundo quer cachê, né? E aí, já mantém, já faz decisão pra ficar cachê o ano inteiro. Aí, tudo bem. Aí, já... Já cacheliza de uma vez. Usa em peça. E aí, quando acabar a peça, tu enche de rametes a casa. E aí, quando chega a peça de... Rametes cachê? É claro. Tem que ter esse detalhe aí. Quando chegar a peça do ano que vem, tu compra utensílios pra peça. E guarda no armarinho. Usa um pouquinho ali pra tu ter em peça. E aí, é só fazer essa troca de utensílios de peça e utensílios do ano. Ah, então não é tão difícil. Tem gente que fica cachelizando de peça por ano, mas é... Isso eu acho mais trabalhoso. Eu acho mais fácil o cara comprar um pouquinho de utensílios pra peça que ele precisa e... E guardar ali. Isso. O último ponto aí pra gente terminar sobre comer fora. Aqui, pra não ficar contraditório o nosso bate-papo. Porque uma hora a gente fala que é fácil. Uma hora a gente fala que o vegetal é caché. Outra hora a gente fala que tem bicho. Né? E fica confuso. Então, comer fora é caché. Vou comer peixe fora. Vou comer uma pizza fora. Aquela pergunta típica. Como é que é? É porque a gente vive em sociedade, né? E querendo ou não, a gente vive em um lugar que não tem tanto judeu, assim, pra... É verdade. Pois é. Qual a ideia? Coma umas caché que a gente vai ter mais clientes pra comprar. Que a gente vai fazer os dois e o moleque fude. Agora, por enquanto que não. Ah, vou escolher um prato vegetariano, vou escolher isso. É menos mal. Ninguém te escute. Comer carne, tu tá na certa comendo tarefa. Tu escolher um prato vegetariano ou leite, é menos mal. Leite, tu não vai conseguir fugir do leite. O Halav Stam ou o Halav Akum, tu não vai conseguir fugir disso. Mas, a chance... O Halav Stam é o Halav que não tá sendo supervisionado toda hora. Isso. E o Akuma é o que tá toda hora... Não. O Halav Israel é o que tá sendo supervisionado pelo judeu. Tá. Então, você não vai escapar disso, desse problema. Também não vai escapar dessa questão de bichinho. Porque ninguém, nenhum restaurante vai olhar o alface que tu vai comer. Mas, de novo... Tem restaurante que olha. Tem. Não, não. Dessa maneira não olha. Tu tem que dar dúvida pro bem. Tem que dar dúvida pro bem. O que o cliente não vê, o vendedor não tá nem aí, tá dano-se. Não, mas deve ter algum restaurante que preste atenção nisso também. Um e um milhão. Mas, deve ter. Tá bom, mas vamos lá. Só que a diferença, de novo... Aqui, se tu comer um pedaço de um prato de carne, um frango, tu tá comendo de certeza tarefa. Se tu comer ali, tu tá correndo um risco, uma roleta russa ali. Mas, não é... Mas, é menos mal. Com certeza, é menos mal. Mas, falar que é caché também não dá. Mas, é... Por que não dá pra falar que é caché? Porque tem a questão do cozimento pro não judeu. Tem a questão de um tempero que tu não sabe. Do negócio da uva lá que tu falou, do quiet, da formiga, do que... Tu nunca saberás. Nunca saberás se tem ou se não tem. É menos mal? É. Porque esse mesmo tempero pode estar na carne também. Entendeu? Na carne, tu tá lascado. Ali é menos mal. Por isso que as pessoas acabam escolhendo isso. Então, se você ainda não tá no nível, faça isso. É o tiro a menos. Vai começar o tiro a menos? Terminar? Não posso. É pra terminar. O cara tava levado pro exército russa na Colônia. Judeu religioso. E o treinamento de tiro era no shabat. Propósito. Pra dar tiro, mexer com fogo no shabat, totalmente prohibido. Chegou pro rabino dele, antes dele ir pro exército. O que eu faço, rabino? Não dá pra... É o isso ou morrer. Falou, você tenta enganar o capitão lá, o cara, e dar um tiro a menos. Em vez de dar 40 tiros, dá 39. Aí, porra, dei 39 tiros no shabat. Mexi com fogo 39 vezes. Faz mesmo, não dá 40? Faz. A nossa cabeça faz a diferença, porque eu sei que eu tô errado. Eu sei que hoje é shabat. Eu tô lembrando que eu não posso dar esse tiro. Aí, se a gente dar um tiro a menos, quem sabe a gente pode acabar com o tiro e fazer parte do mundo. E aí, se a gente vai dar um tiro.